Voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional com a Assembleia Legislativa, a TV Alegre, a TV da Cidadania, trazendo aqui temas relacionados ao interesse internacional do nosso Estado, para cariocas e fluminenses. Nós estamos debatendo hoje algo muito caro, muito importante e que nos afeta todos os dias de maneira constante e permanente e que precisa ser entendido, percebido e enfrentado. Estamos falando das mudanças climáticas. No primeiro bloco nós tivemos, e aqui permanece conosco, a nossa presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Marina Derman. E agora temos um convidado também muito especial, que é o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Sidney Telles. E aí aqui nós estamos com as duas maiores autoridades no campo dos direitos humanos no Estado do Rio de Janeiro, discutindo esse tema tão importante, as mudanças climáticas, para que a gente possa avançar numa sociedade mais equilibrada e efetivamente inclusiva. Vou começar aqui com uma passagem que foi retirada também do relatório da Organização Meteorológica Mundial e que diz respeito a algo que foi trazido no primeiro bloco. Diz assim, Inundações mortais e dispendiosas induziram perdas econômicas de R$ 17,7 bilhões na província de Renan, na China, e no Oeste da Europa, que sofreu algumas de suas inundações mais graves registradas no meado de julho. Essa é uma realidade da China, mas que nos afeta aqui, em territórios que foram visitados pela missão que passou pelo Rio de Janeiro, debatendo o tema das mudanças climáticas. Cidade como Petrópolis, cidade como Japeri, cidade como São Gonçalo, e que traz questões que a nossa especialista no outro bloco, assim, apontou. E eu quero começar aqui com o nosso presidente Sidney Telles, debatendo isso. A questão, por exemplo, daquilo que se denomina hoje como o racismo climático. E também a questão da ansiedade climática, as inundações e a ansiedade climática. O que a gente pode trazer para aquele que nos assiste, Sidney, sobre essa missão? Seja bem-vindo em relação a esse tema da ansiedade climática. Nós podemos acreditar que o racismo climático, ele se dá porque atinge prioritariamente a população mais fragilizada e mais vulnerável que a população pobre, mais pobre que a população negra, em sua maioria. E esses espaços de habitação dessa população, eles não têm uma intervenção estatal que promova a segurança para que essas pessoas possam viver com dignidade nesses espaços. E cria, nesse contexto, a ansiedade que, por todas as vezes que o tempo muda, todas as vezes que há ameaças de temporais, essas pessoas já têm essa ansiedade, já ficam preventivamente assustadas do que possa acontecer com elas. E o que realmente acontece, nós podemos constatar em loco as condições precaríssimas que essas pessoas vivem, tanto no âmbito urbano quanto rural. Nós podemos, na visita a Japeri, verificar que mesmo as pessoas que não estavam ligadas diretamente à agricultura ou aquelas que estavam ligadas à produção agrícola, elas sofreram, foram impactadas com os últimos eventos climáticos, as últimas chuvas torrenciais que caíram naquele município. Então, nós percebemos que todas essas mudanças que ocorrem e que afetam diretamente essa população mais fragilizada, mais vulnerabilizada, elas têm solução, elas têm soluções. E a solução é justamente essas pessoas não estarem nesses lugares vulneráveis, frágeis para habitar esses espaços. Muito bem, claro, Marina. Se permite até contribuir dialogando com essas soluções que o Cid aponta, inclusive com os dados que tu traz das perdas econômicas levantadas na China, mas que não são hoje em dia, a gente não trata mais só de perdas econômicas, mas de perdas de vida. Porque hoje em dia a gente tem um evento climático extremo, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em várias outras localidades do Brasil, a gente hoje fala de morte, né? Mas eu queria apontar que em 2013, o CREA, que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Rio de Janeiro realizou uma inspeção em áreas de baixas que sofreram enchentes decorrente das fortes chuvas de 2013. Em todos os locais que nós fomos falaram, falavam dessa enchente de 2013, fazendo um paralelo com as enchentes agora do ano de 2024. E lá em 2013, o CREA já apontava uma série de medidas e ações para superar esses eventos, para poder prevenir o que hoje nós estamos vivendo. Então, falava de retenção hídrica, de reforço de infiltrações nas encostas, no controle do escoamento dessas águas e soluções que eles apontam, né? Como ambientalmente viáveis, também economicamente viáveis e socialmente desejáveis. Então, também, quando a gente fala em justiça climática, a gente acaba também falando da reparação e da omissão do poder público. E foi o que a gente verificou aqui, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro. Que é uma realidade, não só do Rio de Janeiro, mas que a gente vai identificando em nível nacional, em vários estados, e que diz respeito a essa missão que está sendo cumprida pelo CNDH, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, visitando as cinco macro-regiões do país, estados com agendas que estão hoje colocadas como verdadeiros desafios e que foi o verificado aqui no Rio de Janeiro. E aí eu vou trazer agora um tema mais específico também, nesse contexto das mudanças climáticas, né? Que é o mapa da água, que é a partir de alguns indicadores que são importantes para a gente pensar. A água como um direito humano, entender a água como um direito humano, como um direito fundamental. porque, obviamente, aquele que espera por esse consumo, há de se entender que esse é um direito humano e que afeta diretamente, não só a questão da dignidade, mas a nossa própria existência. E aí a crise hídrica que o mundo passa, de acordo com a ONU, nos últimos seis meses, 0,5% total da água utilizável no mundo, somente do total da água utilizável no mundo, nós temos apenas 0,5%. Ou seja, 99,5% não é utilizável. E aí o que acontece? O que decorre aí? Hoje nós temos, de acordo com esse relatório, que foi produzido há seis meses atrás, nos últimos seis meses, o último relatório temático em relação a essa questão, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. E eu perguntaria, e o Rio de Janeiro? Como está esse acesso? Nos pareceu muito difícil, não é, Sidney? E quando a gente fala de acesso à água, a gente está falando de um bem vital. A gente está falando de um bem que a gente precisa de água para beber, mas a gente precisa de água também para fazer o nosso alimento, para fazer a nossa higiene. E o que foi nos narrado nos territórios é que esse acesso dificultou muito com a concessão que foi feita aqui no estado do Rio de Janeiro. E uma concessão que, além de não estar dando água na qualidade desejada e fornecendo para os espaços que não chegaram, também tem causado, o que me impressionou muito, o endividamento da população. Porque, além de ser uma tarifa cara, também se cobra de pessoas que não têm acesso à água. As pessoas, por exemplo, que fazem a extração da água por meio de poço artesiano, está sendo tarifada pelas concessionárias agora de água no Rio de Janeiro e estão sendo inscritas no Serasa. Então, o problema da água no Rio de Janeiro virou um problema em várias esferas, infelizmente. Bom, e que precisam ser trabalhados e enfrentados a partir dos órgãos de controle do Estado. E eu tenho certeza que as comissões da Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública, o próprio Conselho Estadual de Direitos Humanos, Sidney, e queria que você trouxesse também a sua consideração e opinião a respeito desse direito tão essencial para todos nós, falando um pouco sobre o papel do Conselho Estadual de Direitos Humanos e colocando ele à disposição da sociedade de maneira geral para poder trazer essas questões como de interesse de todos. No próprio Conselho Estadual, nós temos um grupo temático que trata justamente dessa questão hídrica, do direito humano ao acesso à água da população fluminense. E esse grupo é muito prejudicado pela ausência do poder público nesse debate, nessa discussão. E nós percebemos também, e temos dados suficientes, trazidos por especialistas, que a maioria da população que vive nas favelas, nas comunidades, elas não terão acesso a essa água. Em algum momento, elas não terão acesso a esse direito humano que é a água. E é necessário que os grupos organizados ou não, os coletivos, a própria sociedade, se aproprie desse espaço, do espaço dos conselhos, principalmente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, para que nós possamos ganhar corpo, para que nós possamos exigir das autoridades que esse direito humano, que é o direito ao acesso à água, ele seja um direito garantido. Só a mobilização vai produzir a mudança necessária nesse conceito que eles têm de transformar a água numa mercadoria. A água não é mercadoria, a água é direito. E por isso nós temos que lutar. Bom, muito importante é trazer essa pontuação, ou seja, estabelecer o verdadeiro fluxo lógico desse direito, que é o direito à água, e que nós estamos debatendo aqui com as duas maiores autoridades em nível nacional e estadual, a presidenta Marina Derman, o presidente Sidney Telles, ambos da área de direitos humanos, discutindo a questão das mudanças climáticas. Presidenta Marina, a gente já vai até pegando a grande reta aqui do nosso programa, e aí um pouco a expectativa que nós agora temos em relação a esse relatório que será gerado pelo CNDH e os próximos passos, e como o CNDH se coloca à disposição da sociedade carioca e fluminense para essa questão. Então, toda vez que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos vai em missão a um território, a gente produz um relatório com diagnóstico do que nós verificamos em loco. E neste relatório, nós fazemos uma série de recomendações aos poderes públicos. E aqui nós vamos fazer as recomendações, né, a partir do que vimos, e com um enfoque muito especial também, já sabedores agora, na nossa conversa com a Frente Parlamentar por Justiça Climática, conversamos com o deputado Flávio Serafini, de que a política estadual sobre mudança global do clima, uma política, uma legislação de 2010, não está tendo seus instrumentos implementados. São dez instrumentos e apenas dois começaram a implementação. Então, nós daremos um enfoque muito importante para que os instrumentos que já existem aqui no Estado do Rio de Janeiro sejam efetivados. Porque, como brinquei na reunião, né, Sidney, essa lei está quase debutando, né, são 14 anos de legislação e nada foi adiante, né, já poderíamos estar num cenário muito melhor nesse Estado. Muito obrigado, Presidenta Marina Derma. A gente vai pegando a grande reta. Eu passo a palavra agora ao nosso presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Sidney Telles, e aí os próximos passos em relação ao Conselho e o seu desdobramento e dedicação, inclusive nessa Casa Legislativa, para a construção dessa pauta. Então, no Conselho Estadual, eu represento a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro através da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. E uma das demandas que mais surgem na própria Comissão de Defesa dos Direitos Humanos é essa questão do acesso à água, né, que é o que atinge todos os setores da sociedade, né. E nós constatamos também, né, Marina e Nicodemos, que com a concessão, né, as pessoas estão sentindo saudades da SEDAI, que era, né, um órgão que havia muitas reclamações, né, muitas reclamações pela sua prestação precária do serviço. Se, com essa concessão, o serviço ficou mais precarizado, pelo contrário, né, A gente deve, e muitos, muitos países já estão revertendo esse processo de privatização. Nós estamos na contramão, né, do progresso. Nós estamos regredindo nesse aspecto. E, para nós, é muito importante essa visita, né, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, essa parceria com a OAB, a RJ, porque água é um direito, né, água é um direito. Então, nós temos que lutar por nossos direitos. E o Conselho Estadual, hoje, ele prescinde também da participação, de uma participação mais efetiva da sociedade. Você não precisa estar organizado, né, numa instituição para participar do Conselho. O cidadão pode estar organizado em um coletivo e participar do Conselho, né, para poder interferir nessas políticas, né, para decidir a vida que ele quer levar. O direito humano à água, à saúde, à educação, né, ao transporte, todos esses direitos que são inerentes a uma vida digna da população. Obrigado, presidente Sidney, e com isso nós encerramos o nosso programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Ordem dos Advogados do Brasil e do Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a TV Alesi. Nos acompanhou aqui nesse debate a presidenta Marina Derma, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o presidente Sidney Telles, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e a professora doutora Verônica Gorber, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Nacional de Brasília. Voltamos no próximo programa trazendo o tema de interesse da sociedade carioca e fluminense. Nós, da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, e a TV Alesi, com temas relacionados à cidadania e a todos nós. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto